oi 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 meu Deus do céu olha o tamanho do céu galera eu pôr nos peitos no saco aqui entrou para quebrar também olha minha dúvida se vai ver cara Pessoa tudo bem com vocês Bora pescar pessoal pessoal começando mais um vídeo aqui no canal para vocês tá sejam todos muito bem-vindo muita chuva aqui na nossa região não é aquela chuva forte mas é uma chuva consecutiva e fraca só que ainda não deu tempo para encher o ribeirãozinho ainda baixo altura do barranco bem alto ainda ainda tinha que encher mais para bater aqueles monstros mas resolvi vir aqui para ver se sai alguma coisa né pessoal tem que gostar porque tá chovendo que não para de chover e o solo muito molhado não achei bastante minhoca mas tu chamassa também com produtinho achei algumas ali ou começar na minhoca e assim que eu for pegando o peixe eu falo com a uísca que eu tô usando tá bom galera hoje é eu e Deus e vocês aí do outro lado da telinha então me acompanha essa aventura o peixe que sair vou mostrar para vocês tá pesca raiz pesca de varinha de bambu show custa meu guarda-chuva aí eu passo agora vai que entre alguma bruta aí para não passar o sufoco barranco tá alto a gente consegue tirar então me acompanha aí bora pescar olá galera só achei da mansa e pouca também e feitado o clima esfriou também galera deu uma esfriada boa e aí mas vamos tentar aí e aí o cara é oi nem de comer o meu Deus do céu o que que eu falei que que é o que que é o que que é o que é o que é o que é de tudo Olha o tamanho, olha o tamanho desse jundiazão, engoliu também, esse engoliu tudo, meu engoliu tudo, ó, que lepa de bigodudo, tem um bigode meio furrenco, ó, meu, mas eles engolem, pra que cê for engolir, eu vou tirar aqui e já volto, vai acompanhando, tá de primeiro botão, bigodudo, ó, é, galera, eu consegui tirar, mas eu trabalho de cortar eles, eles engolem tudo, o tempo tá dando um acrego, não tá chovendo, tá bom demais, Ah, vou pôr um balde aqui pra me sentar ooooh, bicho bruto, olha o cara, escapou, e aí a gigante, eu vou pegar um arroz, eu vou pegar um arroz... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, que briga. Olha aqui, galera. Tamanho. Tá estranho, intimamente. Tá vindo até na minhoca. Vou rebocar. Ai, reboquei. Olha o tamanhão, galera. Vindo na minhoca. Olha que bruto. Olha aqui, galera. Vai não duvidar. Cascudo aqui na região vem até na minhoca. Olha aqui. Não. Ó. Na boca aí, ó. Na beiça dele com minhoca aí, ó. Vou tirar aqui pra mostrar a vocês. Na massa a gente pega. Tem a massa pra cascudo. Mas na minhoca, já uns quatro que eu tô pegando aqui, ó. Olha, ó. Soltou. Na minhoca. Olha o tamanho desse helicóptero. Olha que show. Vai acompanhando aí, galera. Eu já vou jogar aqui pra jogar ali de novo. Pra não pegar mais. Olha o céu, galera. Eu tô pondo os peitos no saco aqui e tô pra quebrar também. Olha. Minha luta, seu ave, cara. Tava lá, tive que vir correndo Olha o que que é Olha o tamanho, galera Meu Deus do céu Minha mãe, eu saco aqui Olha Tá bem ferrado Olha o tamanho Vem cá Ei, moleque Tira pão de quilo, galera Não posso saltar a cordinha no saco Tá uma loucura esse porcinho Mas pegou levando Olha o tamanhão Da bruta Show demais Nossa senhora Quase leva a minha varinha embora Quase leva Tava pondo os outros peixes aqui no saco Aí pegou E eu tava aí atrás da câmera Só vi a linha ali espichando Na minhoca também, tá galera Tirar pra na minhoca Minhoca ainda não acabou não Bom que não tá tendo piada Vou pôr aqui Deixa eu ver aqui Não vai pegar mais Não vai pegar mais Mandiga Esse ferro aqui dói Tchau 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 Meu Deus do céu Olha Que tamanha Minha nossa senhora Só dá mosca Tchau 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 O que é que eu tô falando Vou sentar na beicinha Por isso que eu falo que o passaguá já tinha que ter soltado Calma ai, calma só pessoal Olha ai, só tirar pão bruto Repia bichão Deixar aqui, daqui a pouco eu ponho ela ali no saco Bora pegar mais, bora pegar mais Cara, a Duma encostou Pessoal de Deus Pessoal Tô lidando com o trem bruto aqui Nossa Senhora Queria ver o vulto de lá, ó Minha Nossa Senhora Ai Não podia ter perdido essa Essa era gigante Ou era uma carpa muito bruta Ou uma carpa muito gigante Meu Deus Vamos ver se ela volta Acompanha Minha Nossa Senhora Minha Nossa Senhora Ela tá ter perdido Mas faz parte, faz parte Não vai, não vai Taman ruim Não sei Caralho Que que é? Briga, tá gajo Não é tirata não Pô É É tirata, ó Na beicinha também merece o poder botar Tô doido pra pegar que eu perdi É galera, mais uma pescaria chegando ao fim, tá? Quero agradecer muito o carinho de cada um de vocês Que ficou comigo nessa aventura É pessoal, o ar que eu perdi ali Vou te contar Pela experiência que eu tenho de pescaria Aquela era grande É, nossa senhora Mas é isso aí, quando der pra ser, vai ser Mas a emoção foi boa E se ela volta de novo pra cá A briga iria ser feia A ave maria ganhou ali o canto do mato E foi-se embora Mas é assim mesmo Mostrar pra vocês aqui, ó O resultado O saco já tá pesado Ó A ave maria Estirapão bruto Cascudões Ai ai, que show Três tirapão bruto E um cascudão e um jundeá Bom demais Tirapia de quilo Top Então é isso, galera Hoje a pesca foi toda na minhoca Ainda sobrou algum pouquinho ali ainda Mas é assim Volto amanhã aqui Pra me fazer aquela pescaria top Então é isso Agradeço muito o carinho de vocês, tá galera Vai lá Mete o dedão aí Deixa o like pra tá nos ajudando Compartilha aí pra aquele amigo pescador aí Você que é da região, galera Eu fico por aqui Te espero vocês no próximo vídeo Eu fico por aqui Te espero vocês no próximo vídeo E tchau, obrigado Valeu, pessoal Abraço a todos E tchau, tchau